A minha história na ArtCore teve início em 2013, no Festival Epioli, na cidade universitária. Todas as pessoas conhecem-me por joca, mas o meu nome verdadeiro é João Batista. Numa altura da minha vida, que precisava de ganhar uns linhas extras, surgiu o primeiro trabalho na empresa. Comecei a distribuir sacos pouco coloridos à porta do festival, mas rapidamente o Ricardo e o Filipe me colocaram a carregar barris de 50 litros. Juntei-me à equipa em definitivo em julho de 2018 e atualmente sou responsável de logística e operações. No armazém, passo por fazer a manutenção e garantir todo o material logístico para se encontrar condições para a realização dos vários serviços que a ArtCore oferece. Nos eventos, o meu papel passa por ser o braço direito do gestor de projeto na montagem e desmontagem e a coordenação da restante equipa. Tem sido um orgulho enorme ver como a ArtCore cresceu e fazer parte ativa deste projeto. O Ricardo conseguiu reunir uma excelente equipa com um ótimo ambiente de trabalho. O nosso lema é máxima liberdade, máxima responsabilidade.